Oi, eu tô vendo umas aranhas aqui, eu vou te mostrar uns uebas, peraí, aqui tem uma, tá cheio de, né, achei uma aranha antes, só que perdeu ela, ó, tem um ovo aqui, tá vendo, ó, mexe não papai, tá vendo, vamos ver se tem umas aranha aqui, não se mova, não se mova, não se mova, é sério? peraí, tem alguma coisa aí, é um jumping spider, onde é? onde é? onde é? oh, oh, sim, é aqui, sim, ela pôde como um fio, é um jumping spider, outroete, é chamado, okay, that's pretty much it, bye! uree !